Rosana, 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 aquele que venceu Rosana, 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 oh Filho de Deus 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 Rosana, Rosana, aquele que quer ser Rosana, 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 o filho de Deus Vou adorar, vou vencer, vou proclamar Esse é o poder que morreu pra me salvar Rosana, 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 o filho de Deus Rosana, 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 o filho de Deus E o céu irá saber E agora vai surgir Seu nome é santo 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 A coroa está na mão daquele que venceu Hoje o seu nome é tremendo, poderoso Deus De quatro oceãos cantam glória sem parar Canta anjo, canta canjo, canta querubim De vozes de antideira e cantam serapim E a igreja reunida, revestida, vencedida Rosana, 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 aquele que venceu Rosana, 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 o filho de Deus Vou exaltar, vou adorar, vou bem dizer, vou proclamar Esse é o poder que morreu pra me salvar Rosana, 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 o filho de Deus Rosana, 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 o filho de Deus Rosana, Rosana, o filho de Deus